Bom, salve salve nação corintiana, sejam bem-vindos ao Caió Batimão, deixa seu like, compartilha e se inscreva no canal pra fortalecer cada vez mais o nosso trampo demorou. Eu tava muito ansioso pra anunciar essa notícia aqui pra vocês, que tava todo mundo aguardando, todo mundo esperando que aos poucos a gente vai se livrando desse período difícil que a gente vem passando aí nos últimos um ano e meio mais ou menos. A partir do dia 1º de novembro, o governador do estado de São Paulo, João Dória, determinou que os estádios aqui do estado de São Paulo poderão ter novamente a presença do público. Aí como eu não guardo quase tudo de cabeça, eu vou passar a informação aqui certinho pra vocês. A segunda determinação, a presença das torcidas retornará junto com a realização de shows em pé, ambos eventos com venda de ingressos e público controlado. Ainda haverá controle sobre uso obrigatório de máscara em qualquer ambiente, distanciamento de um metro e veto de aglomerações de qualquer natureza. Respeito ao protocolo de higiene e 100% da população adulta com acesso à primeira dose da vacina. Enfim, a partir do dia 1º de novembro, não tem nem muito o que falar, eu só tenho que ficar feliz, eu acho que vocês também. A partir do dia 1º de novembro de 2021, quase mais de um ano e meio depois, a Neoquímica Arena vai ter a presença da Sofia Torcida. A última vez que isso aconteceu foi lá em fevereiro do ano passado, no empate em 1x1 contra o Santo André, válido pelo Campeonato Paulista. Gol de Mauro Bozzelli nos minutos finais. Então, é o que eu falo para vocês em todos os vídeos. O Corinthians está numa fase difícil e tudo, mas apesar de estar nessa fase difícil, parcela dessa culpa é de não ter a presença da Fiel no estádio, que a Fiel faz totalmente diferença ao 12º jogador. E em breve estaremos de volta a agradecer a todo mundo que trabalhou para que isso acontecesse ainda nesse ano. A vacina aí que vem avançando cada vez mais. Agradecer também, eu sei que alguns vão ficar revoltados, mas querendo ou não, tem que agradecer o governador do estado de São Paulo, João Dória. E nosso estado, querendo ou não, é animal, né? O estado de São Paulo é sempre avançado em relação a tudo. Então, estamos aos poucos retornando e vamos que vamos, vamos para cima. Vai Corinthians, é nós, estamos juntos. Música 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 Música